Salve galera, tudo bem com vocês? Olha só, a ideia desse vídeo é compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse período de isolamento, algumas coisas que às vezes tentam nos deixar mais pra baixo, um pouco desanimado, mas a gente tem que sempre pensar no futuro e se manter criativo. Pra você que tá assistindo e não sabe, 90% do meu trabalho é ligado a eventos. Eu trabalho com fotografia de casamento, tenho desenvolvido outros tipos de trabalho, mas esse é o maior fluxo de trabalho que eu tenho dentro da minha empresa de fotografia. E por conta do coronavírus, a minha agenda de trabalho foi praticamente realocada. Todos os meus eventos dos próximos meses, eles foram adiados, então eu tô com um período de finais de semana aí bem livres na minha agenda. E tirando um trabalho ou outro que seja específico relacionado a alguma empresa, ou talvez algum ensaio, eu ficava me pensando aqui em casa, como que eu posso me manter criativo com a fotografia, buscando fazer fotos, diferentes, diferente daquilo que eu faço no evento. Pra quem nunca trabalhou com evento, a maioria do trabalho focado no dia da fotografia de casamento, ele é uma fotografia em que eu trabalho como se fosse um foto jornalista. Eu registro as coisas que vão acontecendo, posso interferir em alguns momentos, e eu acho que tem muito a ver com como você lida com o lado humano da pessoa. Como você consegue conectar partes pra gerar um resultado e uma emoção pra você capturar depois. Mas nesse período de isolamento, a ideia é diferente. Eu não tenho esse tipo de coisa pra fotografar. E aproveitando alguns tempos livres aqui em casa, a gente começa a organizar e tentar resolver coisas, né, por conta disso. Eu decidi que eu iria criar algumas imagens, diferente daquilo que eu já faço, pra que eu me coloque como desafio pra me manter criativo. E nesse período, então, eu consegui encontrar algumas coisas que eu tenho ligado à fotografia, que fazia algum tempo que eu não utilizava. E eu quero compartilhar com vocês algumas imagens de como tá sendo esse processo de você se esforçar e se desafiar pra se manter criativo com a fotografia, nesse caso, fazendo algo que normalmente eu não fazia. Isso rendeu bastante coisa interessante, alguns resultados loucos, alguns sustos que eu dei aqui nos vizinhos, mas eu vou te explicar exatamente o porquê. Olha só, um dos primeiros acessórios que eu encontrei aqui em casa e que foi muito divertido pra usar, foi essa lente. Ela é uma Canon 50mm f1.4, é uma lente analógica totalmente manual e pra utilizar ela na minha câmera da Sony, eu tive que utilizar um adaptador de lente FD, que é esse modelo aqui, pra uma lente EOS, que é uma lente pra um mount da Canon, um mount atual, e eu ainda utilizei um segundo adaptador, que é um adaptador da Sigma, que eu uso pra lentes EOS pro mount da Sony. E um dos principais motivos que eu tentei utilizar essa lente é porque ela é clarinha, ela é uma lente f1.4, e ao mesmo tempo ela tem uma qualidade ótica incrível, ela tem uma construção, assim, fantástica, você consegue perceber no peso, a qualidade do vidro, realmente, que eles utilizam, nesse tipo de material aqui, e ele me deu alguns resultados interessantes. E depois de fazer alguns testes com ela aqui em casa, ela definitivamente é uma lente que vai ficar na minha bolsa pra fazer algumas cenas de vídeo, que eu tenho começado a fazer, e ao mesmo tempo pra fazer alguns ensaios. Não é uma lente muito boa pra evento, por ser um foco completamente manual, ela se torna lenta pra focar, em evento isso faz muita diferença, e por conta de ser adaptada duas vezes, ela funciona com alguns probleminhas ali na Sony. Mas eu posso fazer um vídeo pra falar sobre isso especificamente. Quem sabe se eu comprar um adaptador, já direto dela, pro mount da Sony, ela tem um funcionamento melhor, e eu posso utilizar em outras ocasiões também. O segundo acessório que eu queria mostrar pra vocês é esse spray. Ele é um aerosol que funciona pra dar um efeito de entrada de luz. Sabe quando você tá vendo uma cena em que tem a entrada daquela luz num ambiente velho, com muito pó, e fica aquele fecho? Eu utilizei pra fazer essa foto que vocês estão vendo aqui. Eu fiz um recorte num papelão, pintei pra ficar de preto, pra ficar com esse aspecto que eu queria, utilizei alguns efeitos de luz aí, e utilizei esse spray. E ele vai ajudar a dar esse efeito que a gente pode ver a luz atravessando aqui em alguns pontos, e isso em determinada imagem, ou determinada cena de vídeo, cara, dá uma diferença absurda. É muito legal pra se utilizar, e ele pode provocar efeitos interessantes nas imagens. Mais um acessóriozinho pra compartilhar, que vale a pena ter na bolsa, pelo seu tamanho e pela sua potência, é essa luz da Apple Tour. O modelo é ALM9. É uma luzinha pequena, mas muito potente. Olha só. Vamos tentar ver se ela equilibra aqui, esse lado dessa luz forte que eu tô utilizando. Cara, é uma luzinha pequena, excelente. Nessas fotos eu utilizei ela com a fita adesiva, pus na minha boca, pus no peito em alguns momentos, pra dar um efeito dramático ali naquela luz que entrava por trás. E uma coisa interessante sobre essa luz, é que ela vem com essas pequenas gelatinas que você pode colocar aqui, nesse caso eu tô utilizando esse tom de azul, pra dar algum efeito na hora de você montar os seus vídeos. Então é uma luz de excelente qualidade. Eu carrego ela na minha mochila, ela é pequenininha, ela é carregada por essa pequena porta aqui USB, e a gente pode utilizar ela até conectada num powerbank. Além dela ter uma capacidade boa de luz, ela também tem uma qualidade muito boa. pra quem usa luzes aí pro vídeo, ela tem um CRI de 95, então você pode utilizar a câmera numa velocidade alta ali, nos altos frames ali pra captura, e ela não vai ficar aquele efeito meio piscando que a gente vê quando tá usando a luz de má qualidade. Eu sempre buscava algo assim, eu encontrei uma alça, na verdade, da Peak Design, mas o preço é elevado, a gente não tem uma boa venda dela no Brasil, então se tornava muito caro, mas o que eu quero compartilhar com vocês é uma alça... Ah, vou parar aqui só pra fazer rapidinho um agradecimento, eu queria agradecer ao Clayton Cavalieri lá de Cascavel, um amigo meu que faz vídeos ali de casamento, cara, obrigado por ter me indicado essa alça, é sensacional. Pra mim é a melhor alça que eu já encontrei no mercado, é essa alça aqui da Cobride. Você consegue prender facilmente na sua câmera, é uma alça extremamente segura, eu fiz fotos com ela, fiz testes assim com ela, você tem ela prática aqui na sua mão, e pra você às vezes que usa vídeo, quer utilizar a alça, e de repente você quer soltar, cara, é muito prático, é muito prático. Agora que com a Sony eu tenho começado a fazer alguns tipos de vídeo, eu percebo que em vários momentos a alça, ela parece que me atrapalhava a fazer alguns movimentos, principalmente quando eu tava fazendo um movimento em evento, que tinha que ser mais suave, eu tava às vezes fazendo freela pra auxiliar algum amigo, e eu percebia que ter a alça, ela me atrapalhava bastante. Ao mesmo tempo, em determinadas situações ali, às vezes do mesmo evento, ou do acampamento que a gente fazia, e eu queria levar a câmera, eu percebia que ter uma alça, ele me trazia muita segurança, enquanto em alguns momentos me atrapalhava. Então, isso aqui, foi a ferramenta ideal que eu encontrei, pra sanar esses dois problemas. Eu tenho uma alça fácil, prática, pequena, leve pra carregar, e ao mesmo tempo, ela é muito fácil pra você tirar. Então, galera do vídeo que procura algo, meu, isso aqui é sensacional, é pra vocês. A gente utiliza esse mesmo pontinho aqui, que é daquelas alças da Peak Design, que é extremamente prático, e as alças da Co-Bride, ela é feita com um paracord de 550. Isso aqui é um material que vai aguentar um peso absurdo, vai te dar muita segurança pra usar, até quando você tá usando, você percebe que é uma alça que realmente traz segurança. Fica aqui a minha recomendação pra você. Galera, então essa máscara aqui, é uma das últimas brincadeiras, ou loucuras aí, que eu queria mostrar pra vocês, que eu tenho feito nesses dias do isolamento. Eu já tinha visto essa máscara na internet, tem ela pra vender, não é um custo lá tão alto, mas eu tinha já uma máscarazinha aqui em casa, e eu resolvi inventar alguma coisa, e eu peguei essa luz de LED que eu já tinha, e resolvi fazer alguns furos e finalizar essa máscara. E eu falo dessa maneira, porque pra mim foi muito interessante, foi um processo muito legal. Eu investi parte do meu tempo pra fazer com que a máscara ficasse do jeito que eu queria, fazer furos e passar alguns fios a mais ali do jeito que eu achava que ficava interessante, pra poder utilizar esse acessório pra compor outras imagens. E eu acho que esse tipo de coisa mantém a gente muito criativo. Você desenvolver um processo de A a B, pensando num resultado final, e participando de todo esse processo, mesmo que sejam simples imagens, que eu fiz aqui na frente de casa, às duas e meia da manhã, pro terror de alguns vizinhos. Mas foi algo que foge completamente da minha rotina. Na verdade, a mensagem que eu quero trazer com esse vídeo, é que o isolamento social tem afetado todas as pessoas quase que de igual maneira. Mas pra nós que trabalhamos com imagem e com criatividade, nós temos um desafio e ao mesmo tempo um exercício de manter a nossa mente criativa, mesmo em casa, mesmo sem ter tantas opções de coisas diferentes pra fazer. E uma das formas que eu tenho tentado e que eu tenho buscado isso aí, é através dessas coisas. Fazer algumas fotos diferentes, talvez tentar até inventar alguma coisa aí pra tentar um resultado diferente com imagens. E é isso. Aproveita, fala pra mim o que você achou dessas ideias, se isso, na verdade, te gerou algum insight pra criar algo ou fazer alguma coisa diferente. Deixa pra mim aqui nos comentários talvez a forma que você tem encontrado pra tentar manter a sua mente criativa aí durante o dia a dia. Me acompanha lá no Instagram também, vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram pra que você me acompanhe. Curta esse vídeo, compartilhe com um amigo que você quer talvez desafiar, se manter criativo ou fazer uma coisa completamente diferente daquilo que ele já faz e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.